Esse é o cara! Ele é Fábio... Brasil! Brasil! Fala aí, galera! Tudo bem? Fábio Brasil, mais uma vez pra vocês. Dessa vez, o Recreio dos Bandeirantes esteve em festa, né? O Rio Triathlon 2016. Foi a segunda etapa, né? Realização de Tri Fitness, meu amigo André, a quem eu agradeço o convite. E também, junto com a Federação de Triathlon do Rio de Janeiro, a maior e melhor federação de triathlon do Brasil, presidida pelo meu amigo Julião. É isso aí, ó. Foi um sucesso o Rio Triathlon na segunda etapa com fortes emoções, viu? No masculino, Fernando Toad foi o cara da bicicleta, foi o cara da corrida, com Eduardo Lays de Segundo, é? O homem fez superação total. Ele parou cinco vezes durante os 40 km de bicicleta pra consertar a sua baia, que conseguiu terminar na segunda colocação numa recuperação sensacional na corrida, nos últimos 10 km de corrida. No feminino, Luiz Acravo foi segunda colocada o tempo inteiro, porque Lunieri liderou desde a natação até a linha de chegada na corrida. Foi sensacional essa segunda etapa de Rio Triathlon, que você vai conferir um bocadinho aí, ó. Na minha voz, do locutor da galera, Fábio Brasil, quer levar o melhor locutor pro seu evento? Então olha aí na última tela os meus contatos. Um beijo no coração e até a próxima! Grandes nomes do triathlon já participaram desta prova, como Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos e Fernandinha Keller. É, a rainha do triathlon brasileiro esteve com a gente nesta etapa, abrilhantando ainda mais. Junto com ela, Pedro Monteiro, que foi ex-nadador do Nado Borboleta, campeão brasileiro sul-americano e participou de vários mundiais, defendendo a seleção brasileira. Os dois estão aí nas fotos, junto comigo, o locutor da galera, pra você. Utilize a melhor equipe para alavancar os seus negócios em tempos de crise e expor do seu problema. Super bom dia pra todos vocês! Sejam bem-vindos aí à segunda etapa deste Rio Triathlon, aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes. Hoje nós estamos em festa aqui, né? É uma gotinha mais só pra cada uma das mamães, sejam as que estão aqui entre nós, sejam as mamães que já estão lá no céu, olhando do alto, essa grande festa, olhando os filhos aqui, deste Rio Triathlon, nessa temporada 2016. Um bom dia a todos, galera, faz barulho aí pras mamães! Toda a galera do sprint preparada aí, ó. Olha o Pedrado, o Pedrado vai no standard, né, Pedrado? É pra macho, brincadeira, todos estão, né? Fala aí. Mais ou menos, né? Tá aí, galera, ó, largou o sprint masculino. Aí estão eles, os atletas todos de toquinha branca. As meninas do sprint, toquinha vermelha. Levanta o braço aí, faz barulho, meninas! É dia das mamães, é dia de festa aqui no Recreio dos Bandeirantes, olha aí, ó. Tá cheio de mamãe aí, ó. Quem é a mamãe aí? Levanta a mão. Aí, garoto! Sensacional! Valeu! Escutando a prova aí, nós temos mulheres, homens misturados aí, ó. Entre eles, Lúvia N, a líder do feminino. Passa agora com Luísa Cravo na cola dela e mais a Renata Moreira também, ó. Uma realização de Tri Fitness em parceria com a Federação de Triatlon do Rio de Janeiro. A maior e melhor federação de triatlon do Brasil, presidida aí pelo meu amigo Júlio Alfaia, que vai a pulso de ferro aí, dirigindo a melhor federação do Brasil, a Federação do Rio de Janeiro. O líder da prova passando, completando a primeira volta da corrida, partindo para os últimos 5 quilômetros, galera! Está partindo para os últimos 5 quilômetros para se consagrar como campeão desta segunda etapa. Trocado! Vai, garoto! Felipe é o quinto! Aí, o Hugo, Gustavo e o Eduardo, todos na busca de Fernando Told, o líder da prova! Aí, mais um fera! Mais um fera é o Eduardo! Vai, garoto! Eduardo Lás é o nome dele! De 500 metros da chegada, o líder, ele liderou de ponta a ponta! Vamos aplaudir, galera! Já no funil, já na reta final, Fernando Told, olha aí! O fera! Já aponta para a gente na reta final, já recebendo os primeiros aplausos, aí vem ele, galera! Faz barulho aí para o campeão! Vamos lá, premiação da faixa etária, 30 a 39 anos! Pode subir com a família, hoje é dia da mamãe, né? Está indo a família lá, lá, as crianças, cadê a sua? É apaixonado! Está em casa? Ela que vai preparar o almoço hoje e tal, né? Os filhos é que fazem a comida, ué! Pode ensinar! Viu? Na televisão tem lá o Masterchef Júnior, né? Então está na hora de ensinar as crianças a fazerem comida, né? Olha aí, ó! Esse é o cara! Ele é Fábio! Brasil! Brasil! Tchau, tchau.